Eu quero mais, 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 mais que você Eu quero mais, 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 mais que você Aprenda Gostar, pique sua cara e você é o meu Então, preste atenção Renata, pique sua cara e o cabelo do meu coração E sossegar Despreza, pique sua roupa sobre viver A instância que aprende para o poder, eu posso morrer Eu quero mais, 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 mais que você Eu quero mais, 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 mais que você Eu quero mais, 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 mais que você Eu quero mais, mais, mais que você Já tentei fazer na vida um paraíso Nessa terra que vai dar o mundo brilhante Se eu dar uma distante novamente Eu quero mais, 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 mais Já faz tempo que eu perdi o meu sorriso Quero sempre essa força pra eu cantar Já que tudo não é nascido e preciso ouvir Sonhos pra viver, sonhos pra sonhar Sonhos pra viver, sonhos pra sonhar Sonhos pra viver, precisamos sonhar Eu quero mais, 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 mais que você Eu quero mais, 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 mais que você Obrigada Se você está com a sua cara que você não perdeu Então Tato e papo, cabelo e não na minha coração Se você está com a sua cara que você não perdeu Respirando pelo amor para sobreviver Estança que a batida é muito linda com seu pé Eu quero mais, mais, mais que você Inverdade Jogue E você é uma velha Já tentei fazer na vida algum paraíso Desça perto e cantando no lugar Se o nome é distante, dá uma mentira Eu aqui, meus filhos, venho pra dar Já faz tempo que eu perdi o meu sorriso Quero sempre essa força pra eu cantar Já que tudo manda assim, eu nem precisou Somos pra viver Somos pra sonhar Somos pra querer Eu quero mais, 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 mais que você Aprenda Eu quero mais, 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 mais que você Aprenda Eu quero mais Eu quero mais, 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 mais que você Aprenda Eu quero mais, mais, mais que você Aprenda Eu quero mais, mais, mais que você Aprenda Somos pra viver Somos pra viver Quantas pra sonhar Quantas pra querer É só você Eu quero mais, 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 mais... Eu quero mais, mais... Eu quero mais Obrigada.